E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com ChromaSquad. E aí, como é que foi o Natal de vocês? Eu espero que tenha sido bom, eu não ligo para datas comemorativas, aniversário, feriado, isso não tá, ou não, essas coisas, mas eu gosto de passar um tempinho com as pessoas importantes, então acabou sendo legal até. E digam aí que que vocês, como é que foi, eu já desejo a todos um excelente ano novo, e provavelmente, deixa eu ver, é provavelmente não, com certeza o próximo episódio só vai sair no próximo ano, então desejo a todos muitas felicidades na virada de ano, e sem mais enrolações, vamos para cá. Eu contratei a Armor de novo, vai ter 7 fator de conversão de fãs, enquanto eu estou conversando dinheiro, isso aqui já é preciso tanto me preocupar, e aqui 200 poucos de audiência. Na verdade, se eu quebrar contrato, eu pago 400, hum, tem como eu recontratá-los? Não, não tem. Que pena, porque senão eu ia fazer isso, eu queria trocar esse aleatório, mas também não tem problema não, vai ser uma batalha bem tranquila, eu quero só ver uma coisa para ser tal corretamente, todos eles, ok? Então, agora só para ser mais divertido, vou fazer uma coisa, hum, 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 hum. Não tem aqui o que ele fazia, hum, tá, não, não tem não, era equipamento que fazia andar um bloco mais, seria interessante se ele andasse um pouco mais, só que aquilo, não tem como, infelizmente. Se eu fizer isso pra ele, tá aqui em algum lugar. Acho que são essas botas iniciais. Não, talvez não seja. Bom, mas tem uma bota aí. Eu acho que é na oficina. Eu acho que é um que eu onde mais. Só que não vai dar pra fazer. Então deixa quieto. Se mais delongas, vamos começar o episódio. O ventriloquo. O porquê escrito junto é excelente. Pra quem não sabe porquê, quando é uma pergunta, é separado. E se quiserem mais explicações ou uma explicação melhor do porquê, se usa o porquê separado numa pergunta, perguntem ao Owen. O Owen, ele é melhor pra explicar isso do que o que ele de clássico sempre se esquece de Owen. Alguém vai ter que lidar sozinho com um comportamento muito estranho do cérebro e o monstro ventrílico. A audiência máxima é 13 mil. A câmera do cérebro é o local. Temos duas batalhas. Mantenha o batedor em pé e ganha oito turnos. Interrompa a habilidade de antecipação do boss. E derrote dez inimigos. Não sei se esse boss aqui devia estar escrito dessa forma. Eu acho que aqui iria aparecer o nome do chefe ou algum outro nome. Só que acabou que no código eles devem ter errado alguma coisa na variável. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Vamos só começar o episódio. Nós chegamos o mais rápido que nós conseguimos, cérebro. O que aconteceu? Nada não. Não se preocupe. Vocês podem voltar pro estúdio. Tá tudo certinho. Desculpa aí. Ah, então... Tá, né? Quando de repente uma risada sarcástica ecoa pela câmara do cérebro. O que é aquilo? Um Tengu? Provavelmente usando uma de suas habilidades que é o ventreloquismo. Que golpe baixo. Agora somos só nós dois. E o sistema de narração, cérebro. Lorde Gaga me clonou e agora somos do clã Tengu. Nós teremos sucesso onde todos os outros monstros falharam. Vamos lá, clã. Todos para dentro. Aquela gente tola já foi embora. Agora você já era cérebro? Não tenho medo de você, Tengu. Seus clones não são nem bem feitos. Olha só como eles são terríveis. Aposto com você que eles nem sequer conseguem arremessar esses shurikens direito. E é o que acontece quando você usa clones. Eles erram todos os outros. Eu já vi isso acontecer anteriormente. Não diga mais nada, cérebro. Eu sabia. Ah, o quê? Você não deveria estar aqui. Quando eu teletransportei de volta, os outros já tinham saído para almoçar e se esqueceram de mim. Mas eu sabia que havia algo de errado e que deveria agir rápido. Eu sei que estou sempre falando coisas óbvias. Deve ser por isso que todo mundo sempre se esquece de mim. Mas eu finalmente notei alguma coisa que ninguém mais viu. Bem, isso é verdade. Então, tudo o que eu preciso fazer... É silenciar você. Tenha cuidado, Owen. Instruções de direção. Mantenha o batedor em pé. Ganho oito turnos. Aqui eu já vou usar o poder shimegami. Owen, ele não tem o poder clássico. Ele tem o poder shimegami. Já ouviu falar de shimegami Tensei? Tá, agora com o poder shimegami, Owen pode vir aqui e... Brincar com os inimigos. A daga do trovão. Excelente, Owen. Agora, faremos isso juntos. Juntos quem, Owen? Você está sozinho. O cérebro não pode fazer muita coisa. Você está se referindo ao cérebro? Então, né? Tá, faz o seguinte, Owen. Você pode usar sua daga infinitamente. Vai causar bem mais dano. Apesar de que o soco dele já derrota o inimigo. Caraca, tem ruim de mira mesmo, hein? O cérebro não estava mentindo quando ele falou isso. Só de zoeira. Toma uma pose estonteante. E agora, toma esse deck. Só para ser eliminado. Perfeito. Owen venceu. Nós acabamos de ver o que aconteceu através das câmeras de segurança. Desculpa, gente. Você está bem? O que é que o líder do clã Tengu foi? Para onde é que o líder do clã Tengu foi? Pois é. Eu não vi ele explodindo. Estava usando uma das minhas habilidades de ventriloquismo em um dos clones. São muito mais esperto e mais forte do que vocês, relis mortais. Então por que você não vem pra cá pra gente resolver isso? Satisfarei isso à vontade, Ayou. Vamos ver se conseguem me achar. Instruções de direção. Interrumpa a habilidade de antecipação do tempo. Derrote 10 inimigos. Tá, vamos lá então. Aqui o Surt já consegue derrotar todos eles. E aqui ele já consegue. Vai faltar um. Se eu vier aqui pra baixo. Vai tirar outra da mira. Se eu vier pra esse ponto daqui. Eu acho que eu consigo derrotar os quatro. Nossa, ele aqui. Errei por um. Mas tá bom. Problema não. Três já foi. Tá ótimo. Aceitável. Ayou. Cê vai. Cê vai vir até aqui. Cê vai vir aqui. Cê vai vir aqui. Vai usar a sua pose estonteante. Vai eliminar esse. Vai eliminar esse. E é só isso mesmo. Um. 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 pedra que você não faz muita coisa mas você pode derrotar isso aqui não vou até chato você pode derrotar esse daqui ó excelente você consegue derrotar esse daí consegue faz seguinte aí ó você vai vim até aqui vem até aqui só que chega até ali não dá muito certo tá bom mas dá para chegar até aqui pelo menos tá valendo isso e aqui você elimina esse excelente também elimina esse daqui ó perfeito e causou status negativo ou em desvio como sempre esse será seu fim tá ele usou a habilidade dele que você que fez o menino paralisante duração um turno menos 30 de esquiva menos 30 e revidar duração turno menos um de movimento ah não o é de que não vai nem sair do lugar praticamente ah é de que tadinho vai nem sair do lugar mas é para isso que eu tenho pelo time a vantagem de ter pelo time se eu vier para cá eu consigo acertar ele olha tem uma chance até que a beleza ele vai levar ele para cá e derrotando a página se você não vai conseguir você já pode derrotar aquele dali não pode paulo de porta sim ele chega aqui e tira massa ótimo Ou em Vem cá Você pode usar sua adaga contra ele Ótimo, já cumpri ali o que eu precisava Então vem pra cá e empurra ele Ótimo, ele ficou atordoado, excelente Os chatos ainda não podem fazer muita coisa ali Não tem problema, você consegue acertar ele, obviamente Vem pra cá e use a sua espada do dragão Espada do dragão Excelente Por que eu fiz uma voz grávida assim pra ela, eu não sei Esse será seu fim Toma a mão no menos o Edric vai conseguir chegar ali Hum, faz o seguinte Use isso aqui Chega aqui Pode ficar aqui Não, o chatos pode ficar aqui do lado Excelente Também você consegue chegar ali, né? Consegue É claro que a Tami consegue Apesar de que ela não vai... mas tudo bem, né? Ou em você vai vir até aqui e... Todo mundo vai poder utilizar? Não, nem todo mundo vai poder utilizar Ah, mas tudo bem Dá pra dar uma surra nele só com isso daqui Vamos lá, vai Então, a habilidade... perfeita Foi derrotada Bestas... Esse era o mais uma habilidade de ventre... o que... Ups Bem, o monstro foi derrotado Estou muito feliz de te ouvir dizer isso, Owen Estamos com vergonha de ter esquecido você Mas... eu trouxe o almoço Mas... nós... nós amamos você, Owen Mas você anda muito furtivamente Hahahaha Isso é muito a cara do Owen É isso que dá, Owen Você investiu muito em um Ladino Tá na hora de trocar de classe Hahahaha Ladino no sentido de andar furtivo e tudo mais Não no sentido de roubo Ah... Assim que nós notamos que você não estava conosco Sabemos que algo tinha acontecido Vocês realmente se importam tanto com assim comigo Valeu Ou será que é outro tru... truque de ventriloquismo? Hahahaha Hahahaha Não posso falar por ninguém Mas acho que já tivemos ventriloquismo o suficiente por hoje Ai, deu até que três mil e setecentos e setenta É um bônus interessante Como será que a cons... que série consegue ser tão boa? Sem noção, hashtag Elite Clássicos Obrigado por esse episódio perfeito que atende o coração dos heróis de TV Hahahaha Aposto que eu sou eu tenho uma paixãozinha pela Tami Márcia, o próximo episódio vai ser... vai ter Mega ZC7? Será? Será? Tá, vamos finalizar aqui Excelente Depois eu escolho... eu estou preferindo fazer dessa forma Semanalmente Ter uma nova... uma nova equipe de marketing E aí eu posso me adequar mais a cada episódio Mas bom... um episódio rapidinho É isso... espero que vocês tenham gostado E feliz ano novo a todos vocês Nos vemos na semana que vem Próximo ano... dois mil e vinte e quatro Pra quem estiver acompanhando enquanto eu estou postando esse vídeo Essa série E a gente vai vendo depois... bom... nos vemos no próximo vídeo É isso... obrigado a todo mundo pela companhia E até mais Tchau 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 Tchau